Pessoal, um vídeo bônus aqui pra vocês A gente vai pegar agora Tem um coletinho aqui, ó Deixa aqui um coletinho A gente vai colocar no nosso manequim E tem, ó, esse capacete aqui também Ó, não sei essa... EBF, EBF, não tenho nada contra vocês, tá? Não me processem Mas é o capacete que tem aqui pra gente poder atirar Então o nosso manequim agora vai ser produzido Vai pôr aí um colete, né? Muito importante Proteção Né? Proteção Tem o nosso capacete ali nele Boa Boa aí, ó Vamos levar ele pro lugar certo Vamos levar ele lá pro fundo E agora a gente vai pegar aqui, ó A calibre 12 E vamos efetuar disparos nela Ali agora pra gente ver o que vai acontecer com esse capacete aí O que você acha que vai acontecer com ele? Eu acho que não vai sobrar nada Eu que doei o capacete Vai sobrar nada com ele? Eu e meu filho damos o capacete pra detonar mesmo Não vai sobrar nada dele Ô, Seródio O que você acha que vai acontecer com esse capacete aí com um tiro de 12? Vai dividir ao meio No mínimo Partir no meio, né? Partir ao meio Pô, então eu também acho É um azar de vocês, viu? Eu também acho que vai dar uma partida no meio aí O que você acha que vai dar? O que você acha? Cara, vai ficar só o pó Eu espero que sim, viu? O capacete é seu, mas eu espero que destrua ele Ferrari Sua vasta experiência e conhecimento aí Munição calibre 12 versus o capacete O que você acha? Vai transfixar Vai explodir tudo ele ou você só vai passar assim? Não, só vai passar Só vai passar Não vai chegar a abrir ele, explodir, não? Não, não Então vamos ver lá então Vamos ver Carraro O que você acha que vai acontecer com o capacete? Vai explodir? Só vai passar ele? Com esse tipo de munição eu acho que só vai passar Só vai passar? Se for ser outra munição eu acho que estraga ser maior Boa Então vamos lá agora Vou pegar meu abafador e meu óculos Segura aqui Carraro, por favor Proteção sempre, pessoal Nunca esqueçam, tá? Óculos e abafador sempre Para a devida proteção Aqui meu óculos e o abafadorzinho Vamos lá Então, ó, pessoal A pista aqui é bem grande, bem comprida Ó, vou até dar um zoom aqui, ó Então tá longe Tá bem longe É isso Mano, quero ver o que vai acontecer com essa munição aqui Pessoal, a gente só faz loucura, né? Loucura não Até porque tá tudo bem feitinho, tudo certo Tudo com segurança, né? A gente é apto pra fazer tipo assim Um vídeo desse tipo Apto a mexer nessas armas A manusear elas Então É uma brincadeira assim Bem sadia e bem segura também Bem, muito importante lembrar isso daí, tá? Tá arrumando aqui agora Mano, o tiro de 7,62 Eu até desliguei o abafador É Eu tô com o ouvido colado nele ali, né, mano? Ó Vou agora aqui, pessoal Fazer O municiamento Fazer a recarga aqui Da calibre 12 Então ela tá fria Tá? Arma travada Primeira recarga aqui, ó Recarga Emergencial A segunda Recarga Tática Bora aqui agora Corre É Cabacice Vai ter que Já tava Esqueci que eu tinha feito a A Emergencial A arma pronta Arma pronta Pro disparo Então Vamos lá Agora Vou ajoelhar aqui Só pra ficar num ângulo legal E tipo Não pegar tipo De cima Nada Então vou ajoelhar Pra pegar ele bem no meio dele mesmo Pra gente poder ver o estrago Que vai fazer, tá? Pessoal Pista quente Óculos abafador Verificar Travar a arma Arma travada Pista fria Deixa eu filmar aqui Vai lá Pega lá Eu não vou mexer Que eu tô com a arma na mão Ó É Vamos pegar essa parte aqui E sorar a parte interna, né? É Ó, mas Não chegou a transfixar Não, não, não Não chegou Então só passou aqui Lembrando que Esse tipo de munição É mais conhecida como límpica, né? São vários chumbos Pequenininhos Essa aqui não é o balote, né? O balote Que é um projétil só, né? São vários balinhos Lá dentro Então Pegou nessa parte um pouco mais vulnerável aqui Mas desmontou Ó o isopor aqui, ó Se tivesse alguém usando esse capacete Você acha que sobreviveria? Pegando aqui, né? Tivesse pego em outro lugar Talvez Isso Vamos fazer outro disparo? É Vamos fazer aqui um disparo aqui atrás agora Pra saber se a parte de trás do capacete é mais resistente Olha, mas que essa parte tá inteira ainda É Vamos lá Então é isso, pessoal A gente vai pegar agora Vai atirar na parte de trás do capacete Pra ver se a parte de trás é mais resistente E, sei lá, vai Caso você tome o tiro aí na parte de trás do capacete É Vamos ver se vai segurar e tudo mais Então agora vai ficar pra trás Fechado Dei o golpe já Ah? Dei o golpe já Dei, né? Se eu não E aí, acabou Destrava a telha E puxa só um pouquinho Tá lá Valeu Ó Vamos lá Está quente Está quente Está quente Sério, senhores Vamos ver o macarrão de 12 Boa, arma vazia Arma vazia Fria Ficha fria Vamos lá ver o estrago que fez Fez não, matou, né? É Parou também Agora parou, legal Até a bucha Até a bucha ultrapassou Até a bucha ultrapassou O Chico Fino não é Sg Não, não é Os Sg São os esportivos Não Sg 8.4 milímetros Nove bagos em cada cartucho São vários bagos aqui Esse é o esportivo mesmo O Chico Fino É o olímpico que é mais conhecido São vários bagos Bagassou tudo A parte interna Ah, está até aqui os bagos aqui É, eu não ia fazer muita coisa na cabeça É Tem que ser o chumo grosso Com a caça de pique de não inflamado Tem que ser o chumo grosso Vai deixar o cara muito puto Porque não vai pegar no cara Vai ferir, vai machucar Mas não vai ter penetração suficiente Pessoal, então esse foi mais um vídeo aqui no meu canal Se você gostou Deixe seu like aí Comenta Manda aí o que você quer que a gente destrói aqui Qual que é o próximo álbum que a gente vai usar Então eu estou trabalhando aqui no Puma Tática Ou se você quer atirar Vem aqui conhecer o Puma Vem conhecer os projetos que a gente tem As experiências aqui Tamo junto Até o próximo Fui! Fui!